Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo o Valorant aqui pra vocês e tivemos o lançamento oficial do Valorant na China hoje, galera, no dia 12 de julho. Então vamos dar uma conferida em todas as novidades que vieram com esse lançamento lá pra eles. A gente teve, né, ontem um vídeo do Leque Flamejante, galera, que é uma das skins exclusivas, entre aspas, que os chineses teriam, mas que vai ser englobada agora pra todo mundo, que é algo bem bacana aí e que provavelmente vai sair nos próximos dias na nossa loja. Mas além disso tudo, galera, a gente também teve uma cinemática, até mesmo duplada, sobre o lançamento do Valorant lá na China e a gente vai fazer um react aqui durante esse vídeo também. Então vem comigo, deixa seu like aí embaixo que é muito importante, é de graça, não custa nada. Você assim ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e também se inscreva no canal, galera, se você ainda não tá inscrito, porque assim também você continua acompanhando todos os vídeos de novidades e notícias do mundo de Valorant. Então, sem mais delongas, vamos diretamente aqui pro Twitter, primeiramente. Temos aqui um tweet do Valorant Updates mostrando algumas das funções que a gente tem de novidade no Valorant chinês, né, galera? Que é no Launcher, que é o aplicativo do jogo lá na China, né, galera? E a gente também tem um aplicativo de lançamento aqui no Brasil, porém não tem nada dessas funções que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Primeira função que a gente tem, estatísticas do jogador para armas. Mas essas estatísticas aqui, galera, também guias de estratégia, a gente tem geralmente em sites terciários, né, como Blitz.gg ou Tracker.gg. E aqui vai tá, mano, incluso dentro do próprio jogo, pô. Isso é bacana pra caramba. A gente também tem aqui um chat, um sistema de chat similar ao Discord, embutido dentro do aplicativo de inicialização do Valorant. Temos aqui como assistir os campeonatos ao vivo de dentro do Launcher. Você não precisa abrir seu navegador pra fazer isso, então você sempre pode ficar atento às partidas que estão acontecendo no mundo, né? Temos aqui recompensas gratuitas apenas por baixar o aplicativo. Olha só que coisa bacana. E também temos aqui o sistema, a ferramenta de replay embutida também dentro do aplicativo com estatísticas, galera. Isso aqui é uma parte além que a gente vai conversar já já. Tá, vamos dar uma olhada nas fotos aqui, então. A gente tem essa primeira foto aqui, que é do Launcher no geral, eu acredito, com as estatísticas aqui de agente, de mapa. Enfim, as suas estatísticas. A gente não tem como saber porque tá tudo em chinês aqui, né, galera? Fica complicado. Aí aqui, mais precisamente, entrando dentro do agente em questão, a gente consegue ver, né, todos os dados da partida que foi jogada aqui, qual foi a arma mais utilizada, eu acredito. Enfim, tem todas as informações possíveis aqui. Isso tudo poderia ter pra gente também. E tá em beta lá na China. Então, quem sabe, chegue pra nós em algum momento. A gente também tem aqui as recompensas gratuitas apenas por ter feito o download do app. Eu acredito que seja, por exemplo, esse chaveiro aqui da Sage, né, mano? Que é da hora pra caramba. É um chaveiro que veio pago pra gente. Temos aqui o sistema de chat, similar ao Discord também, pra você conversar sem ter que abrir o jogo, que também é algo bem legal. E aí a gente passa pra ferramenta de replay, que muita gente tem pedido isso faz bastante tempo aqui no Brasil, né, galera? E no mundo inteiro, na verdade. Só que eu já adianto uma coisa. Essa ferramenta de replay, ela não é uma demo do jeito convencional da parada, como a gente vê no CSGO, CS1.6 e outros jogos também. Porque a gente não consegue ter um livre arbítrio de, cara, eu quero ver meu amigo agora, eu quero ver a câmera do inimigo, eu quero ver a câmera de tal pessoa, eu quero ver uma câmera livre por cima. Você não tem esse sistema. É apenas uma gravação. É um sistema de gravação embutido dentro do jogo. E isso tem um lado negativo, né, galera? E já já eu comento um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Agora estamos aqui no tweet do Subsedit2, ok? Não conhecia ele, tô conhecendo agora, vou estar deixando os links na descrição também, caso vocês queiram seguir eles. As informações sobre o momento sem medo da ferramenta, né, de gravação para o Valorant na China. Quando ativado, a autogravação vai começar assim que a partida se iniciar. E você pode aí parar a gravação ou até mesmo pausar ela, caso você queira. A gente tem aqui um botão apenas para compartilhar a gravação através de um QR Code nas redes sociais lá da China, que é o WeChat, o QQ, ou também outras, né? A gente vai ver depois ali em algumas imagens. Temos aqui que a versão beta tem 1GB de armazenamento online em nuvem, aproximadamente dá 20 jogos, isso, tá, galera? E que fica armazenado por 30 dias e a gente pode fazer a gravação até 1080p 60fps, que é o básico, né? Se você quiser gravar alguma coisa em qualidade decente hoje em dia. Então vamos lá, galera. Aqui a gente tem as imagens. A gente pode ver aqui, nessa primeira imagem aqui na esquerda em cima, que temos ali o botãozinho de gravação. É quando afirma que está gravando. Fica bem em cima, galera, do QF, né? De onde aparecem as mortes e as kills ali que você acaba tendo no jogo. Acho que atrapalha. Mas quem sabe isso dê para alterar o lugar, né? Botar mais para o lado, mais para cá, mais para cá. Enfim, deve dar para alterar. Aqui a gente tem a partida sendo finalizada e ali a partida terminando de ser gravada, né, galera? E aí você pode compartilhar através desse botãozinho aqui, que fica em vermelhinho ali em degradê. E aqui temos um exemplo da gravação em si, né? De como funcionaria no aplicativo. A gente pode ver aqui na esquerda que tem... Cara, parecem ser rounds, só que o estranho é que está tipo o mesmo round, né? Do 2-3, 2-3, 2-3. Isso eu achei curioso. O tempo também está exatamente o mesmo. Mas dá para ver a tesourinha aqui que seria um exemplo de corte de vídeo. Quem sabe seja para fazer clipes. E a gente pode ver que tem uma linha do tempo aqui também no vídeo. E que foi gravada a 720p. Mas nessa linha do tempo, dá para a gente relacionar, né, galera? Que dá para você ver exatamente o momento que acontecem as ações principais da partida, do round. Sejam as kills que a gente está vendo aqui, as caveirinhas ou qualquer outra coisa. E ali do lado a gente pode ver que tem as redes sociais para compartilhar. E é basicamente isso. Título e descrição, provavelmente aqui também na direitinha. É mais ou menos isso, galera. É confuso de a gente analisar todas as imagens, porque a gente não entende chinês, né? Então fica complicado. Aí aqui a gente tem a partida sendo upada, está nos 30% ali. E depois que ela é upada, a gente pode compartilhar por QR Code, igual eu mencionei antes para vocês, nas quatro redes sociais aqui de cima. Que tem ali incluso o WeChat e o QQ, que são os principais, né, pessoal? E mais para frente a gente tem aqui as opções de gravação. Temos 480p, 30fps, com 30 megabytes de bitrate. Temos 720p, 30fps, com 60, eu acredito que seja 60 aqui, ou 50 megabytes de bitrate. E temos aqui a opção, a melhor possível, 1080p, com 60fps, 110 megabytes de bitrate. Galera, o bitrate não é tão alto assim, o bitrate padrão, praticamente, hoje em dia para gravação. Mas a qualidade poderia dar para gravar também em 1440p. Só que o que tudo isso implica, galera? O jogo está gravando para você ao mesmo tempo que você joga. Isso vai reduzir a sua performance dentro da partida também. Então, em alguns computadores inferiores, uma ferramenta como essa aqui no Brasil não daria certo. Eu vou dar um exemplo. Se você utilizar o Xbox Game Bar, que é um aplicativo que vem junto com o Windows 10 e o Windows 11 para gravação, você pode utilizar. Se seu PC trava utilizando esse aplicativo, uma ferramenta dessas dentro do Valorant também vai travar. Não vai solucionar o seu problema. Então, eu acho que a Riot está meio que cortando o caminho, se esse for o intuito final deles. Não é uma demo. Você vai simplesmente gravar a sua tela. Você pode fazer isso de outras maneiras também, já hoje em dia. Claro, não é tão fácil quanto estar dentro do jogo. Mas você já pode fazer isso. Também não é nada difícil, galera. Mas é basicamente isso sobre as funcionalidades diferentes que a gente tem no Valorant chinês, em comparação com o Valorant ao redor do mundo. A gente não tem nada disso, né, galera? Mas também não é tudo flores lá para o Valorant na China, né, galera? A gente tem que ter em mente que no lançamento do jogo hoje vai ter apenas 16 agentes e 4 mapas disponíveis. Então, eles não vão ter o lançamento completo do jeito que a gente tem o jogo hoje em dia. Vai ter algumas funções, algumas coisas que ainda não vai ter. Alguns modos de jogo que ainda não estão presentes e tudo mais. Os 4 mapas em questão aí vai ser os 4 principais que teve aí no lançamento do Valorant Mundialmente, que é Split, Bindhaven e Ascent. E os 16 agentes, eu não sei exatamente quais ficaram de fora, mas eu acredito que sejam os últimos 7 agentes. E, obviamente, né, galera, também não vai demorar 3 anos para eles terem todos os agentes lançados lá. Eles vão ser lançados mais rapidamente com o tempo, né, galera? E a gente teve uma parada que era exclusiva do servidor chinês, a princípio, né, mas que fez tanto sucesso ao redor do mundo que vai vir para a gente também, que é o leque flamejante que eu trouxe vídeo aqui no canal ontem, galera. É o Tai Chi Fan. É uma faca em formato de leque que tem aí duas versões, uma de fogo roxo, azul, e outra de fogo vermelho mesmo. E tá linda pra caramba com os efeitos. Eu não curto a parada dela ser um leque. A inspeção, que é um leque mesmo, e fica ali, ó, se abanando. Não curto. Mas eu sei que muita gente tá gostando e muita gente tá ansiosa pra ver que valor virá no Valorant pra gente. O lançamento, galera, a princípio vai ser no dia 14 de julho. Só daqui dois dias, então, já já tá chegando aí na loja pra gente. Ainda não temos uma informação se o lançamento vai ser um lançamento exclusivo, ou seja, vai entrar na loja e quando sair você não tem mais como comprar essa arma, ou se a gente vai ter uma, sei lá, possibilidade de ter essa arma no mercado noturno, quem sabe? Ou até mesmo na rotação da loja. Então tem que ficar atento, né, galera? Quem sabe essa informação saia aí até o lançamento. Uma das coisas, né, que o pessoal tem reclamado, já chegou no VP que, a princípio, o VP de lançamento do leque flamejante na China vai ser de 3.280 VPs, tá, gente? Mas uma das coisas que o pessoal tem reclamado é sobre os VPs na China. Os pacotes que vão ser lançados lá têm um valor menor em VP. Por exemplo, agora que teve o lançamento do Valorant lá com a Sublime 1.0, que foi a mesma coleção que a gente teve no lançamento aqui no Brasil também, ela vai sair por 5.160 VPs, sendo que quando lançou pra gente era 7.100 VPs. Então a galera ficou com uma invejinha aí, né? Pô, por que tá saindo mais barato lá do que aqui? Mas, galera, isso tem uma explicação. A gente tem lá o valor de VPs mais caro do que a gente tem aqui no Brasil e ao redor do mundo, por exemplo. Vamos aqui dar uma olhada. 2.050 VPs comprados nos Estados Unidos custam 19 dólares, enquanto 2.060 VPs comprados na China custam 198 yuan, que custam aproximadamente 27 dólares. Então, 6 dólares a mais pela mesma quantidade de VP. Se a gente for fazer uma regra de três, então, pra definir quanto que a gente gastaria num leque flamejante, a gente teria esse resultado aqui. Provavelmente, o pacote do leque flamejante sai aí por 4.550 VPs na nossa loja, né? 5.160, que é o valor sublime na China, pra 7.100, que foi o valor sublime aqui no Brasil. 3.280 VPs, valor do leque flamejante na China. 4.513, valor aqui no Brasil. Aí eles vão provavelmente arredondar pra cima, 4.550. Então, esse seria o valor da faca, né, galera? Ali meio que bate com os valores que a gente tem hoje em dia mesmo. E daria sentido a toda essa parada. Então, galera, apesar aí, né, dos pacotes que forem lançados na China custarem menos VPs, eles acabam tendo que pagar mais pra ter aquela quantidade de VP. Então, meio que dá elas por elas, não foge muito disso, fica bem similar. Lembrando que cada região tem a sua cotação, então cada região vai mudar. A gente paga menos por VPs do que nos Estados Unidos, por exemplo, né, galera? E vários outros lugares. Mas então vamos ao que interessa também, que eu sei que muita gente quer ver, que é o react da animação... Meu chapéu que tá muito alto. Animação Todos Unidos aí, que foi lançada ontem de madrugada no Valorant. Vamos lá. Eu queria saber o que a Sage tá falando nesse momento, mano. Então, por que a gente tá aqui... Vai cair a mão, lê o relatório antes? Ah, vai que cai. Não queremos que a situação de beleza se repita. Lembrem-se, eles não podem plantar aquela Spike de jeito nenhum. Ou... A gente pode matar geral. Cê é louco, véi! Estão aqui. Ficaremos juntos. Lutaremos juntos. Venceremos juntos. Cadê o Phoenix? Eles estão vindo com tudo. Quer saber? Eu tô... Sem ação. Phoenix doidão, mano. Se acha demais, né, véi? E foi pro bomba errada. Olha que da hora, mano. O Cypher aparecendo pra morrer mais uma vez. Não vamos aguardar. Eles estão pressionando. Saiam daqui! Da hora demais, cara. Cobertura! A gente tem que meter o pé. Não dá. Se eles detonarem a Spike, não vai sobrar nada. Demorou, hein? Ah, não ferra. E agora? Vamos matar todos. Caralho! Bravo, bravo, mano. Ué, cheguei a arrepiar, véi! Essa parte foi muito foda, mano. Cadê a Spike? Ah, o homem tomou um tirinho e vazou, né, mano? Meteu o vazares. Essa é uma vitória. Nós não vencemos. Esse é só o começo. Cara, construção quebrada. Esse foi um relatório de respeito. Foi assim que quebrou a construção? Cara, que foda essa animação, mano. Ficou muito bom, cara. Algo que possa virar o jogo. Que isso? Eu sou a terra. Precisamos de algo. Algo que possa virar o jogo. Caralho, o homem boladão, mano. Cê tá doido, galera. Desafios e limites. Daora demais. Muito bacana essa animação. E, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, mano. Deu um trabalho fazer e reunir todas as informações aí do Valorant na China. Vai ser o único vídeo, eu acho, que eu cubro algo lá da China, véi. Porque, né, não tem pra que a gente ficar trazendo conteúdo sobre isso aqui, né? Não importa pra gente. A não ser que seja alguma novidade mesmo, como a ferramenta ali de gravação, ou até mesmo as skins exclusivas que podem sair pra eles lá. Então é basicamente isso aí por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Uma outra coisa que agora eu tava me esquecendo que vai sair lá pra eles é o Bundle Arcane, né? Pra quem conheceu aí a animação na Netflix. A gente teve também esse Bundle Arcane aqui no Brasil, né? No servidor brasileiro. Porém, ele saiu logo em seguida e não volta mais. Foi um Bundle exclusivo que, se você não pegou na época, me arrependi, admito isso, você não consegue mais pegar. Mas agora sim, é basicamente isso, galera. Deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal se você não tá inscrito. Galera, admiro demais aí todo o apoio que vocês me dão. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam das novidades no Valorant chinês. E é basicamente isso por hoje. Valeu, um abraço, galera, e até mais. Tchau, tchau.